Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar da situação lá no Rio Grande do Norte, que agora parece que o governo entregou os pontos. O Flávio Dino falou que vai atender todas as reivindicações dos presos e vai obedecer tudo que eles fizeram, e isso é a pior solução possível, porque você sabe, né, eles não vão ficar satisfeitos, vai ser só questão de tempo até fazerem um novo ataque desse tipo agora que eles sabem que funciona, não só lá no Rio Grande do Norte, como em outros estados também, né, já que se apertar o Flávio Dino peida, vai ser fácil agora os criminosos fazerem esse tipo de coisa. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Barbudo, que tatela é o CR7 de vídeos bons, WebPay Extension e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, vocês estão acompanhando, a gente tem feito vídeos aqui quase todos os dias sobre a situação lá no Rio Grande do Norte, uma grande organização criminosa, lá na verdade são duas grandes organizações criminosas, o Sindicato do Crime e o PCC lá no Rio Grande do Norte, estão fazendo ações em várias cidades, na capital natal, mas também em várias cidades do interior, quebando ônibus, quebrando coisa, botando fogo em carro, já tem uma pessoa morta, vários feridos, e mais um monte de confusão lá e nada acalma essa situação. E o que está acontecendo? Isso surgiu justamente devido a um salve do pessoal do presídio, dos líderes de facção lá no Rio Grande do Norte, porque quando foi em 2017, portanto já tem um tempo, isso foi até antes do Bolsonaro, foi na época do Temer, teve uma grande rebelião também em vários presídios lá no Nordeste, e daí, como punição aos presos, foi retirada a televisão, eles não podem ter televisão nos quartos, e também foi retirada a visita íntima. Então, os presos não têm mais televisão, não têm mais visita íntima, e eles queriam isso de volta. Enquanto estava o Temer, não fizeram nada. Enquanto estava o Bolsonaro, não fizeram nada. Por quê? Porque sabiam que se fizessem esse tipo de coisa com o Temer ou com o Bolsonaro, iam enfrentar a repressão. O pessoal não vai negociar com um terrorista, não vai negociar com quem bota fogo em ônibus e coisa e tal. Agora, com o PT é outra história, ele sabia que se apertasse o Lula peida. Então, pronto, apertou o Lula, o Lula peidou, Flávio Dino peidou também, e já vamos ter agora o resultado disso daí. E olha só o problema todo. A TV Record acabou de mostrar que o governo só usou 6% da verba que tinha direito em segurança pública. É lógico, a gente sabe como é que é isso. A esquerda não tem interesse em fazer nada em termos de segurança pública, porque, ao contrário, o interesse deles é o pessoal do tráfico, é o pessoal do submundo mesmo. Eles sempre tiveram uma ligação cabulosa, um diálogo cabuloso com esse pessoal. É cupincha para cá, cupincha para lá. É uma amizade só essa turma. E não iam investir contra isso, no final das contas. E qual foi a solução do Flávio Dino? O Flávio Dino foi lá no Rio Grande do Norte, ele vai aumentar a repressão, vai mandar os líderes todos para longe, para presídio de segurança máxima, como teria feito o Bolsonaro para acabar com isso? Não, ele falou que não, que o governo vai financiar melhorias no presídio. Bom, por um lado, isso resolve o problema. Vai acabar o problema, os presidiários agora não têm mais o que reclamar, vão ter televisão no presídio, vão ter visita íntima novamente no presídio, ou seja, o presídio vai virar basicamente um hotel, um hotelzinho para eles. Agora, qual é o problema desse tipo de solução? O problema desse tipo de solução é que eles já sabem agora que isso funciona. se apertar, o Flávio Dino peida. Então pronto, né? Tanto o pessoal lá no Rio Grande do Norte vão querer, daqui a pouco vão querer o quê? Serviço à la carte, escolha de menu para a hora da comida, né? Academia montada no presídio, né? Tem um monte de coisas que tem que melhorar no presídio lá. Vão apertar de novo o Flávio Dino. E não só isso, não só isso. Isso aqui sinaliza para o resto da galera nos outros estados do Brasil que, olha só, se fizer uma rebelião desse tipo aí, tu ganha televisão no quarto, meu amigo, olha que beleza. Volta a televisão no quarto, volta a revista íntima. Olha que maravilha, né? Então, esse que é o problema. Esse tipo de solução de negociar com traficante não dá certo. Violência se combate com violência, não tem alternativa. Se você combate violência com apaziguamento, com exceção, você acaba incentivando o uso de mais violência mais adiante, exatamente nesse caso, né? Enfim, isso aqui pode não ser o pior da ligação do Flávio Dino e do PT com esse caso, tá? Esse jornal aqui eu confesso para vocês que eu não conheço, então eu não vou mostrar a imagem das pessoas porque pode ser mentira, pode ser fake news, isso daqui eu não sei, mas o que eles estão dizendo aqui é que o deputado Francisco do PT, a sobrinha dele acabou presa junto com o namorado dela, que eram, os dois estavam entre as pessoas que estavam organizando esse quebra-quebra, organizando esses atos terroristas lá em Natal, né? Em Natal e no Rio Grande do Norte como um todo. Foram várias cidades, não foi só no Natal, não, né? Parece que eles estavam justamente na cidade de, não, Parelhas, cidade de Parelhas, lá no Rio Grande do Norte, e o namorado dela foi preso e ela também foi presa por conta de estarem fazendo essas arruaças. Olha só, a sobrinha do deputado do PT, para você ver o grau de intimidade que você tem aí entre petistas e bandidos aí no mundo, né? E aquele negócio, e o Flávio Dino não está nem aí, né? O Flávio Dino vai ceder para os bandidos porque, olha só, recentemente ele falou sobre o Pronace, né? O Pronace é o Programa Nacional de Segurança Pública, aqui, olha, Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania. Então, essa é a nova diretriz de segurança pública agora, né? Você quer entender como é que funciona o Pronace do Lula? Olha só, está aqui, olha. São eixos prioritários do Pronace. O que as polícias têm que se preocupar no Brasil? Fomento as políticas de enfrentamento e prevenção de violência contra mulheres. Homens, vocês se viram aí, não tem essa não, só mulher que é o preocupante, né? E também violência contra mulher, ou seja, não é violência de máfias, de grupos armados, esse pessoal não, é só o cara, o marido lá que bateu na mulher. É um absurdo também, acho que, não estou dizendo, defendendo isso não. Tem que realmente combater violência contra mulher, mas faltou essa outra parte aqui. Depois ele fala aqui, olha, fomento as políticas de segurança pública com cidadania e foco em territórios vulneráveis e com altos índices de violência. Ou seja, ele quer justamente evitar mortes e ferimentos nas favelas, né? E em comunidades pobres, esse tipo de coisa. Também não está errado, mas de novo, cadê o ataque a grandes grupos terroristas, a grandes grupos criminosos, onde é que está isso, né? Fomento as políticas de cidadania, com foco ao trabalho no ensino formal e profissionalizante para presos e egressos. Então, beleza, vão ajudar os presos a se reeducarem na sociedade. Eu já falei pra vocês que eu acho que esse negócio é uma besteira. Olha, o preso, a pessoa que comete um crime, ela tem que ser punida sim, mas não com prisão. Prisão é uma besteira completa. Fomento as políticas de cidadania, com foco no trabalho, no ensino formal e profissionalizante para presos e egressos. Então, repara, é uma política de segurança pública para os presos, não é para vítima não, né? Tudo bem que eu coloco aqui, apoio às vítimas da criminalidade, mas fala assim quase que casualmente, né? E depois é que combate ao racismo estrutural e aos crimes decorrentes. Então, assim, se você é branco, meu amigo, se vira aí, dá seu jeito aí, não tem problema não, para você pode. O problema é o racismo estrutural, né? E daí, ou seja, você vê como é que é isso, né? E aí, o que é o PRONAS em si? É uma série de bolsas de informação, de cursos para profissionais, para policiais que ganham algum dinheiro e coisa e tal, e os municípios vão fazendo isso, os municípios ganham alguma verba para fazer cursos dos policiais ensinando esse tipo de coisa. Vai adiantar alguma coisa isso daqui? Não, vai ser só a encheção de saco, no final das contas, vai ser só blá 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 de esquerdista ensinando para policial esse tipo de coisa. E o ponto central, que são as milícias, os traficantes, as grandes quadrilhas organizadas aqui no Brasil, que como bem lembrou o pessoal aqui, o Eduardo Matos de Alencar, aqui na Gazeta do Povo, é o processo de mexicanização do Brasil, né? O México, vocês sabem que tem um problema seríssimo lá, porque tem grandes partes do território do México que são controladas pelas gangues, né? E aqui no Brasil você já tem isso, você já tem favelas aqui no Rio de Janeiro que o Flávio Dino só entra porque pediu permissão para entrar ali, né? Então, isso é um problema. Se isso crescer, se isso continuar crescendo, e é tipicamente a esquerda que cresce esse tipo de coisa, e daqui a pouco a gente está igual o México, com cidades inteiras, fechadas, controladas pelos traficantes, controladas por gangues mafiosas, e aí, meu amigo, é uma perda de controle cada vez maior, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.